E aí pessoal, beleza? M. Molina aqui na área, continuando a análise aqui da American Cup 2024. Dessa vez vamos dar uma olhada no match Lennier e Ray Robson, esse match aqui. E por enquanto, até o momento que eu tô gravando, tá 1x1. Vitória na pensada do Lennier e vitória na rápida do Ray Robson, aí depois eles vão inverter, como eu já expliquei. Então vamos ver primeiro como é que foi o 1x0 feito pelo Lennier Domingues aí, cubano naturalizado americano. Por que será, né? Por que será que tem tanto cubano naturalizando pra outros países, né? Cadê aquela galera que fala que defende lá o regime cubano, a revolução cubana aí? Se é tão bom, por que que esses atletas de ponta estão todos saindo de Cuba, né? Pra representar, por sinal, o malvadão Estados Unidos, né? Mas seguindo aqui, estão jogando aqui uma Naidof com f3, né? Teve essa repetiçãozinha do cavalo g4 e tal, que é normal. Naidof e ataque inglês. E aqui a ideia do h5, que é uma ideia aí muito amplamente divulgada aí em cursos de Naidof e tal. Aí assim, isso aqui é tudo mais ou menos temático. Aqui o mais normal seria rocar, rei b1, bispo d3, mas jogou esse curioso torre g1, preparando g4, claro. E aí fez bispo d3, trocou normal e agora mandou g4. Um pouco melhor seria o profilático rei b1, né? Que é uma jogada muito mais, vamos dizer assim, profilática, né? Você já atira o rei da reta e tal, ele fica mais protegido. Mas mandou o g4. E aqui ele fez um h3 um tanto interessante, né? Eu tava esperando aqui jogadas como torre g4, fg4, né? Mas acabou jogando h3, que a ideia é meio que um gambito, né? Se tomar, pode até começar a ter um rápido bispo h6, alguma coisa assim, né? Deixa eu até ver o computador propõe aqui só de curiosidade. Ah, torre g3 mesmo. E daqui a pouco acho que vai tomar e dobrar, né? Um ataque forte aqui. Então, é, seguiu esse. Aí pressionou g7, trocou os bispos. Isso aqui fez um e4 meio especulativo. Curiosamente, o melhor era não tomar. Era jogada m3. E acabou seguindo essa posição que claramente tem compensação. Não sei se é uma compensação monumental. Mas o computador prefere aqui o preto aqui já. Mas aqui vai começar uma complicação bem louca. A partir de agora, cavalo c4. Dama c2, atacou a torre. E sacrificou a torre inteira, né? Aí tomou, fez cavalo e3. E agora dama d3. Então, o rei Robson aí se perdeu aqui um pouco no personagem Mikael Tal. E aí, sacrifica a dama. E agora tem duas torres e cavalo contra uma pobre dama aqui. Essa dama não vai ser capaz de enfrentar três peças. Então, exagerou aqui na quantidade de sacrifícios o rei Robson, né? E aí agora é só o Lenier saber usar bem aqui as três peças, né? As duas torres e o cavalo. E ainda um peão passado, né? E ainda vai piorar as coisas. Levou ainda esse outro brilhante, né? Porque agora vai fazer dama e não tem mais o que fazer. Aí abandonou. Só que na rápida, o rei Robson vai dar o troco. O rei Robson agora ele vai devolver. Claro que a pensada tem mais peso pela questão do rate, né? O rate pensado é melhor, né? É mais importante. Mas agora o rei Robson, nessa posição de peão isolado das pretas, ele vai dar o troco. A abertura aqui é meio, vamos dizer, levemente duvidosa aqui das brancas, mas nada também de outro planeta. Aqui ele até, o Lenier, acabou se livrando do peão isolado. Só que o problema é que a dama fica exposta, né? Ele até vai tentar trocar as peças aqui pra dar uma aliviada. Só que o problema é que as peças remanescentes aqui, mesmo sem damas, ficam mais ativas as peças brancas, né? Principalmente depois que troca o bispo, as torres já estão entrando em jogo, né? Na coluna C, na coluna D. Esse bispo ele pode entrar na grande diagonal. Ah, o cavalo ali tá enchendo a paciência de A7, pode ir pra C7, pode ir pra D6. Tá um jogo mais chato de se jogar de pretas. E o computador, só pra termos ideia, ele sugere o lance G6 ou A6. Ele deixa o cavalo ir pra C7, dar o duplo e não se importa de cavalo por E6 e F6. Aí ele interrogou, né, o Lennier, sacrificou o peão de A7 e foi capturado, né? Não pode jogar ainda a torre D2 porque tem torre D1 com o tema de mate do corredor, acho que ele deve ter esquecido disso, né? E a eterna ameaça de entrar na última fila atrapalhou um pouco os planos das pretas. Aqui torre C8 era mais correto por parte do Rei Robson, já trocava as torres, levaria pro final aqui de bispo e cavalo pra cada lado. Só que deu uma firuladinha que também não tá ruim e depois de trocar várias peças aqui, o final é bem ruim pro preto. O cavalo tá temporariamente mal colocado, mas isso dá pra ajeitar, ele tá voltando pra B5 aqui qualquer hora. Uma repetiçãozinha e o cavalo acabou manejando via C8, via B6 com ideia de duplo. E 2 contra 1 na ala da dama, agora é só não fazer nenhuma burrada que vai ganhar, tranquilo. Mas curiosamente abandonou aqui, ou perdeu no tempo, eu não sei, uma posição que ainda daria pra continuar, sei lá, mais poucas jogadas, né? Eu acho que abandonou o desgosto, né? Porque tipo, torre toma B7, o que o preto faz aqui, né? Claro que muita gente ainda seguiria jogando aqui e tal, né? Mas realmente a posição já é horrível, né? Ameaçou cavalo D6, vai cair o peão de F7, cavalo E4, enfim. Não tem final aqui que salve, né? Nenhum final de torres, nenhum final de cavalos, muito menos o final de reis. Então, 1x1 no match aí do Rei Robson contra o cubano Lener Domingues e vão ficar de olho aí, né? Ficar de olho o Lener Domingues que, vamos dizer assim, quase foi pro torneio de candidatos, né? Só que teve aquela corrida do Firuza pro rei e tal, aquela história toda lá. Também do Wesley Sou, né? Mas acabou ficando de fora, mas é isso aí. Não esqueça de se inscrever no canal, acionar o sininho, comentar e compartilhar. É nóis, valeu, abraço.